Música Mais um ano é que estou Obrigado à assistência E a quem me convidou Música Sou o areio de Barcelos Sou o areio de Barcelos Sou o amigo amareiro Corro o mundo a cantar Alegre o mundo inteiro Agora eu quero ver Olhar pelo meu parceiro Está claro e não me voei Está claro e não me voei E é boa tarde a toda a gente E boa tarde a toda a gente E agradeço e dou um abraço E agradeço e dou um abraço E ai, 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 ai Infeliz já não tem Infeliz já não a tem Porque Deus me ama Mas lá no céu ele arrede O filho não tem alegria também E o laureino do banheiro E o pininho sabe também E é que veio a cantar bem E é que veio a cantar bem O outro ano resultou O outro ano resultou Por eu estar desta gente É por isso que cá estou Agora é que eu estou a ver O que o Tony me arraijou O meu amigo da pica O meu amigo da pica Olha quem está ao meu lado Olha quem está ao meu lado Julgava ter um artista Vira até o mais consagrado Afinal ele ao entrar Nem pica nem é picado Ai, se porta está estragado Ai, se porta está estragado Nem está escuro nem amarelo Vinha agora um barrigado Aqui a face de Marcelo É que tu queres, oh barrigo Eu não estou bem sozinho E diga-lhe o que tu quiseres Que não arrebentas tudo Eu não estou bem sozinho 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 E mostrou algo saber E mostrou algo saber E mostrou algo saber É como diz o nosso povo O que for a perceber Olhas para minha barriga Olhas para minha barriga Olhas para minha barriga Olhas para minha barriga Já conheço a levainha Já conheço a lagainha, se soubesse que és tu, que é esta taricavinha, é que falas tu em volta, crias uma comaninha. Anda com a passarinha, anda com a passarinha, que é uma canção e uma serrónia, que és tu mesmo, uma barriga com a tua, para me enganar-lhe até o perdão, ratinha até o perdão, devagar, devagarinha. E olha, eu nem de casa saía, para apresentar assim uma figurinha. Deve bem a sorte minha, deve bem a sorte minha, hoje nesta ocasião. Hoje nesta ocasião, vim de Marcelos para aqui, para cantar para um povo bom, só que tive pouca sorte, sem o mestre parvalhão. Fininho, tu tens paciência, fininho, tu tens paciência, e ganha mais teoria, e ganha mais teoria. E ganha mais teoria, para fazer as cenas que tu fazes, e eu nem de casa saía. Que o povo já se ria, que o povo já se ria, e a nou povo já se ria, anda devagar, e anda bem, e olha que tu estes a fácil, tu estes feio. Sim, senhores. Mas tu não sabias, que é essa que te encontrá-la. Ora, e não tu vais saber, mas tu anda com cuidado. E eu já sabia que eras padre, que estás metido por diabos. Agora foste engraçado. Agora foste engraçado. Tiveste o cantar à altura. Tiveste o cantar à altura. Para cantar à desgarrada. Faz falta certa postura. Nunca pensei que o diabo tinha tão fraca figura. Oh, senhores, tem de postura. Oh, senhores, tem de postura. Aqui é que se lhes dão o diabo é o homem certo. Os padres são os aldramóis. Os padres são os aldramóis. Os padres são os aldramóis. E eu acho que esta tarde tu vai por andar de carrinhos. Eu olhei para a tua testa e tive mais cuidadinhos. Mas o que vais para o céu é para o céu dos carneirinhos. Tu vais ter outro caminho. Tu vais ter outros caminhos. E eu também disso já sei. Olha, aquelas que eu tenho na terra. Outras tuas freiras arranjem. Olha, aquelas que tu querias vir. Mas é o papaiá primeiro. Este aqui é um azeneiro. Este aqui é um azeneiro. Num fasco a das corrimas. Num fasco a das corrimas. Já vi que é tua beia. A cantiga não ilumina. Oh, filhinho, tem paciência. Sabes que eu que sou bom moço. E vim às terras de fave. Para fazer o que posso. Acho que cantavas bem. Era com uma corda ao pescoço. Era lá mais um caroço. Era lá mais um caroço. E se calhar sentias-te bem. E se calhar sentias-te bem. Tu sabias era o lorreiro. O filhinho cantaste-te tão bem. Era lá mais um carinho. Senhora da boa hora. Já às vezes vejo que estás apertado. A corda e vai-te embora. Tu se vestes bem agora. Tu se vestes bem agora. Só não mostraste talento. Sabes que este lorreiro arraiza sempre argumento. Mas para cantar contigo só tinha que perder tempo. Realmente está ruim o tempo. Realmente está ruim o tempo. Não tenho nenhuma croça. Só suco atrás da vaga. E já busco porque levas coça. Levas coça mas está bem. E tu o visto com harmonia. Floreiro Premio Maldenia. Deixe cantar contigo só. Vamos lá. Vamos lá. Pois ninguém corrigo. Pois ninguém corrigo. Que eu vim aqui animar. Que eu vim aqui animar. Que eu vim aqui animar. A final é este artista. Que me põe a testa a fumegar. Que me diz quadras com sentido. Muito menos sem rimar. Que me põe a testa a fumegar. 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 E eu vim aqui animar. Então a gente encerra. Então a gente encerra que os artistas são assim Que os artistas são assim O Loureiro de Barcelos estudou grego e latim E o meu amigo filhinho nem só é melhor para o fim Eu dou-te os meus parabéns Eu dou-te os meus parabéns Neste dia que eu me encanto Porque o dia das mães Passa a ser um dia santo Mas coitada da tua mãe E a fama não levanto Mas se não tem perigo E hoje eu não sofria tanto Eu passo já neste recanto Eu passo neste recanto E goboz isto com carinho E goboz isto com carinho Cinco filhos que ela deu E também deu mais quatro filhinhos Mas ela sempre o disse Foi sempre o meu bebê Já morreu há 33 anos E do isto com emoção Mas é aquela querida mãe Nessa quadra tem razão Nessa quadra tem razão Teu sentido e foi certinho Teu sentido e foi certinho Pois então a tua mãe Já está à beira Para todas as mães que partirem Para todas as mães que partirem Digamos uma só voz Digamos uma só voz Deus as tem em bom lugar A pedir adeus por nós A todas as mães da terra A todas as mães da terra Mando eu forte beijinho Mando eu certo beijinho Deus de amor e saúde Pois as rainhas do carinho Uma mãe que tanto passa Para criar o seu filhinho Que o Senhor vos abençoe Que o Senhor vos abençoe E aí a todas está bem E aí a todas está bem E daí a vossa bom palmas O viva dia da mãe E até ele curra o vai E até ele curra o vai E eu que não errou um segundo E eu que não errou um segundo E coitada da tua mãe Olha quando te deitou ao mundo Mas agora vou terminar Mas agora vou terminar Eu termino como é tia Agora peço adeus Que me trazem um três netinhos Agora em pouco tempo Não sou nenhum peruano Olha daqui até ao fim de julho Para não ser outra vez Vou-me nascer dois netos géneros E também uma menina E diz-me se isto não é lindo Gente boa, vou-vos dizer Uma história a cantarem O fininho vai-se embora Gente boa com carinho Só mais deixo-vos o aperto de mão E às mulheres um beijinho Agora vou-te fazer o prazer Agora vou-te fazer o prazer Já que tu me estás A dizer tão certo Ele é que quer que eu a cantar E tu vais ver como isto é Gente boa, boa tarde Gente boa, boa tarde Boa tarde, vou-te rodar Boa tarde, vou-te rodar E tu é baquete o dia Tu é baquete o dia Tu é jeito de se cantar Boa tarde, boa tarde E tu é baquete o dia E tu é baquete o dia Foi bonito terminar Foi bonito terminar Na melhor ocasião Na melhor ocasião Na melhor ocasião Tchau Rei da Radio Santiago Viva a notte da pica E vai fazer essa festa bonita Obrigado, seja feliz Paz e saúde